Olá, estudantes! Como vocês estão? Teacher Roberto aqui, Teacher Everton aqui. Muito bom! Muito bom! Olha só, hoje a Teacher está aqui para gravar a Teacher Roberto. Teacher Everton, estamos aqui para gravar uma música para vocês. Hello, som! Vamos lá? Hello, everyone! Tchalalalalala! Hello, everyone! Tchalalalalala! Hello, everyone! Tchalalalalala! Hello, everyone! E aí, Mr. B? Cadê você? Where are you? Onde você está? Mr. B is here! Mr. B está aqui. Let's sing together! Vamos cantar juntos? Aqui, sunny day, today é sunny day, dia ensolarado. O que nós vamos colocar no Mr. B? Nós vamos colocar rainy arms, flip-flops, flip-flops. And swimsuit, 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 swimsuit is a roupa de banho, flip-flops is chinelos. Vamos cantar? Let's sing! Let's sing! Amém. Nível 3. Estão prontos para mais um desafio das colas? Vamos recordar? Vamos lembrar. Vem comigo. Red, pink, yellow, purple, green, blue, orange. Muito bem. Agora vocês. Vamos lá? Red, pink, yellow, purple, green, blue, orange. Muito bem. Quando eu quero dizer que eu gosto de uma cor, eu falo assim, I like red. Ou então eu posso dizer, my favorite color is red. Agora se eu não gosto de red, eu vou falar, I don't like red. Ok? Agora vocês. I like red. My favorite color is red. I don't like red. Eu não gosto de vermelho. Vamos ver outra cor. Vamos ver outra cor. I like green. My favorite color is green. I don't like green. Vamos ver outra. I like yellow. E agora então nós vamos, a tia vai colocar aí junto uma música do My Favorite Color. Muito lindinha. What's your favorite color? Qual é a sua cor favorita? É isso que está pedindo o nosso exercício. Olha lá. Você deverá desenhar algo que você gosta, um toy, que você gosta demais, um brinquedo, na sua favorite color, na cor que você mais gosta. E em seguida, você deverá cobrir os pontinhos e escrever. What's your favorite color? Qual é a sua cor favorita? My favorite color is blue. Se eu fosse fazer algum desenho, eu usaria a cor blue, porque my favorite color is blue. Depois você vai cobrir os pontinhos e vai escrever qual é a sua cor favorita. Ok? Um grande beijo. See you! My favorite color is blue. How about you? How about you? Red! My favorite color is red. I like red. I like red. My favorite color is red. I like red. I like red. Colors, colors. What's your favorite color? Colors. O que é o seu favorito? Minha favorita pola é a luz. Eu gosto de green. Eu gosto de green. Eu gosto de green. Minha favorita é a luz. Eu gosto de yellow. Eu gosto de yellow. Meu favorita pola é a luz. Eu gosto de yellow. I like yellow Colors, colors What's your favorite color? Colors, colors What's your favorite color? Orange My favorite color's orange I like orange, I like orange My favorite color's orange I like orange, I like orange Purple My favorite color's purple I like purple, I like purple My favorite color's purple I like purple, I like purple Colors, colors What's your favorite color? Colors, colors What's your favorite color? Oh, acabou a nossa aula Agora nós vamos cantar bye bye song Vamos lá? Bye bye everyone Bye bye everyone Bye bye everyone Bye bye everyone Bye bye everyone